MÚSICA 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 O Tência, uma salva de palmas para ela. Bom gente, boa noite, é um prazer enorme. Nós, a sua Utreme, estamos realmente felizes. Satisfeitos do ter a Hortência aqui, todos vocês, nessa homenagem gostosa, simpática e singela. Através do esporte, essa mulher consegue estabelecer uma harmonia com o universo, pelo olhar, pela simpatia, pela tranquilidade com que ela vive. O basquete, para mim, é uma terapia. E daí eu pensei, todo mundo tem que ser a sua, né? Você é. Você me entende? Você é. Muito obrigada por tudo. A sua Utreme está feliz, desde a direção até os funcionários. Obrigada por tudo. Nem falar o nome, que é o Carioquinha, que você estivesse aqui, para dar o seu plato, a sua amiga. Tência é maravilhosa, eu conheci ela praticamente um bom tempo, mas que ela merece. Mestre, tudo isso que tem a ela e suas coisas amantes. Hoje é um abraço. Mestre, o... Não, não, não. Eu fiquei muito feliz em saber que o Carioquinha é o único jogador de basquete masculino aqui, prestigiano, atleta ou três. O esporte é o que leva a pessoa a ficar jovem sempre, né? Você realmente representa muito bem o esporte de bola, que é uma coisa, vamos dizer, uma coisa atávica no brasileiro. Jogar bola, não é futebol. Vamos lá, você é fôleibol. O brasileiro sabe jogar isso. Continua nessa, que você está numa boa. Tá? Parabéns, professor. Essa e mais outras inúmeras homenagens deveriam ser feitas a vocês todos, que estão sempre mantendo o nome da gente, o nome do país. Essa gente maravilhosa, subdesenvolvida, mas que não sei como está lá. De repente está lá com os maiores prêmios, ganhando tudo o que tem por aí. Parabéns e felicidade. Você é a Soul Train, a Soul Train te ama e eu espero que você ame também a gente. Tá bom? Obrigada. 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 Eu lê pra vocês a placa da Soul Train, a hortência de Fátima Macalha, cestinha de ouro, em homenagem pelo serviço expressado no basquete e no esporte nacional. Dos amigos da Soul Train, 30 de 11 de 83. Tô no rádio ligado e eu ligado e eu ligado em você. Tô no rádio ligado e eu ligado em você. Tô no rádio. Tô no rádio ligado e eu ligado para você. Música Música Música